Outros do... Renato, que confusão. É um rolo danado. Renatão, as escolas municipais de Divinópolis, alô Divinópolis, a princesinha do Oeste, vão ter segurança particular nas escolas, Renato. Até amanhã, todas as 52 unidades de ensino já terão esse reforço na segurança e o Cláudio Miranda mostra pra gente. A contratação da segurança particular é uma medida emergencial adotada pelo município para frear a onda de fake news sobre ameaças nas escolas difundidas em todo o país. Não pode entrar nenhuma pessoa estranha. Todos os nossos professores, até o final do mês, vão estar cadastrados no seu celular, os diretores, pra poder identificar pra esse vigia que realmente trabalha na escola o corpo que não é de dentro da escola, são os pais ou algum responsável que tenha que adentrar a escola. É por agendamento. Segundo a Prefeitura, serão investidos cerca de R$ 250 mil por mês na contratação da segurança que irá atender as 52 unidades de ensino municipal, entre CEMEIs e Escolas do Ensino Fundamental. Nos próximos dias, o sistema de monitoramento por câmera também será reforçado. Os pais dos alunos aprovaram as medidas de segurança e em casa também têm conversado com os filhos sobre as ameaças divulgadas na internet. É o que eu achei que deveria ter. Policiamento não tem, né, pra todas as escolas. Então seria contratar seguranças pra ficar constante. Com essa criminalidade aumentando, esses ataques nas escolas, né, com certeza a gente fica mais tranquilo. Os profissionais que atuarão nas escolas receberam orientações sobre como lidar com as várias situações que podem ocorrer. Todos os nossos seguranças estão orientados, inclusive cada um deles tem um manual, certo? Pra estar lidando com essa situação que é crianças, né, pra estar lidando bem com o pessoal aqui da escola. Ô, Thiago. Fala, Renato. Nessa hora a gente tem que trazer uma fala de tranquilidade, né, Thiago? Exatamente. Amanhã, dia 20, tem essa onda de boatos. Mas, gente, não há nenhuma informação concreta, sabe? Até então são boatos. É verdade que amanhã é aniversário do Hitler, por isso que estão fazendo essa merda. Não, na verdade, a principal explicação é também, mas é o massacre de Columbine, que foi aquela história lá nos Estados Unidos. Onde 12 jovens foram mortos em uma escola. Esse foi o primeiro grande massacre, né, Renato? Exatamente. Foi o primeiro, né, isso em 99, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos. Agora, gente, polícia militar vai estar em peso nas ruas, nas escolas, guardas civis municipais, a polícia civil, todo mundo. Não pra dar uma resposta pra vagabundo fazendo fake news, não. Mas pra dar uma resposta à sociedade, pra mostrar pra você, pai, pra mostrar pra você, mãe, pra você, né, alerta kids, você, adolescente, que você pode ir pra aula com segurança, né? Que a gente tem o direito de andar de cabeça erguida, né, Thiago? Ô, Renato, eu achei que vai ter uma turma aí que vai meter uma desculpa desse negócio e vai aproveitar que é feriado sexto e, ó, emendar, viu, Renato? É, mas que não seja por medo, né, Thiago? Pra cima de mim, não, hein, vai todo mundo pra escola, hein, lá em cá, ó, ó, amor, põe esse vídeo pra escola amanhã, não é com esse papo feriado, não.